Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo, é um bolo de 1kg, massa branca e recheio de mousse de leite ninho. Pessoal, hoje eu vou começar falando para vocês que esse bolo não foi nada do que eu estava esperando, tá bom? E eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Primeiro de tudo que eu não usei o chantilly que eu estava acostumada a usar. Por quê? Porque eu fui comprar na doceria e não tinha da marca que eu uso, que no caso é o chantilly da Amélia. Não tinha, então eu comprei o chantilly Nurcal, que é um chantilly que eu já conheço, quando eu comecei a fazer bolo eu usava ele e depois ele começou a ficar muito valorizado, o preço dele começou a ficar muito alto. E aí eu substituí ele pelo Amélia. Mas eu já estou usando o Amélia durante muito, muito tempo, então eu já me acostumei muito com o Amélia. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em usar o chantilly Amélia, mas depois que a pessoa se acostuma, é uma mão na roda. Então eu tenho o costume já de usar ele e usando esse Nurcal eu senti muita dificuldade, principalmente em hidratar o chantilly. Eu tentei hidratar com água gelada, que é o que eu uso para hidratar o chantilly Amélia, não deu certo. Tentei hidratar com creme de leite, não estava dando certo. E por fim eu tentei hidratar com o próprio chantilly líquido e aí deu mais ou menos certo, mas vocês vão ver no resultado final do bolo, que aí eu mostro o bolo bem de pertinho, que o chantilly mesmo assim ficou bem, bem poroso por conta disso, pessoal. Eu não consegui hidratar ele direitinho, tá? Eu não sou acostumada a usar o Nurcal. E aí o trabalho que a gente está fazendo, pessoal, é de rosetas. A gente vai fazer esse trabalho no bolo todo, tá? No bolo todo de rosetas. Sumi e já apareci com o bolo pronto, pessoal. Porém, não está na cor desejada, tanto, assim, desejada por mim, quanto pelo cliente. Quem conhece aqui meu canal, quem me acompanha, sabe que eu sempre uso cor... Eu não compro corante rosa. Eu sempre vou fazendo as tonalidades de rosa com o chantilly vermelho e o morango. E dessa vez, para fazer essa encomenda, para chegar mais próximo da tonalidade de rosa que a cliente me pediu, Eu comprei esse corante que eu estou mostrando para vocês, que é um corante em gel na cor pink. Porém, gente, você olhando no bolo e olhando para o corante, tem uma diferença muito, muito grande. O rosa da embalagem do corante é totalmente diferente da tonalidade de rosa que ficou no bolo. E tanto eu colocando pouca quantidade ou colocando muita quantidade, ficou dessa forma. Para mim, isso não é rosa. Ficou mais para uma tonalidade de lilás do que rosa. Aqui está, pessoal, o resultado do bolo, tá bom? Como que ele ficou com o topper de bolo. Eu coloquei uma pérola em cada roseta, mas como vocês podem ver, o chantilly ficou poroso. Eu disse para vocês que eu não consegui hidratar ele direito. E a cor do bolo não combinou muito com o tema que seria para ser um rosa pink, entendeu? Para combinar com o tema da Barbie. Então, pessoal, eu fiquei um pouquinho chateada com o resultado final do bolo, principalmente por conta da cor, né? E ainda bem, gente, que nos meus outros trabalhos, eu nunca cometi essa loucura de ficar comprando corante rosa. Eu sempre compro corante vermelho, corante em gel vermelho, e vou fazendo as minhas tonalidades de rosa. Se eu quero um rosa mais claro, eu coloco mais chantilly e menos corante. Se eu quero uma tonalidade mais escura, eu acrescento mais corante. Eu sempre dou a dica para vocês de fazer dessa forma. Eu sempre dou a dica para vocês fazerem aos poucos, para que você não ultrapasse a tonalidade que você quer. E esse corante aqui, pessoal, ele vai ficar guardado durante um bom tempo, até que chegue outra oportunidade de eu usar. Porque, de verdade, eu não gostei da tonalidade dele. Eu achei que não condiz com a cor que está escrito, pink. Para mim, essa cor, assim, não é pink. Eu sei que na câmera muda um pouquinho a tonalidade, mas ficou mais puxado para um lilás, sabe? Não ficou um rosa, digamos assim. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Ah, pessoal, deixa eu falar um aviso para vocês. Eu ainda não comecei a gravar as coisas de Páscoa, tá bom? Por quê? Porque aqui onde eu moro, as loucerias ainda não chegaram às embalagens de Páscoa. Então, não adianta eu fazer os testes, porque a intenção de eu fazer os testes é para eu poder tirar foto e poder divulgar o meu trabalho. Então, se eu ainda não tenho a embalagem para colocar o meu produto, não adianta eu fazer ele, tá bom? Então, assim que chegar as embalagens na doceria, eu vou comprar o restante do material que falta. E aí eu dou início a essa produção de fazer os testes, gravar tudo direitinho para vocês. Eu quero testar um recheio, até comprei o saborizante aqui, que é de frutas vermelhas. E aí eu estou pesquisando aqui direitinho como é que faz. Eu vou gravar tudinho para vocês, os recheios que eu vou estar usando, os chocolates que eu vou estar fazendo, né? Os formatos de ovo, de barrinha, coração lapidado, vou mostrar tudo para vocês. Mas tenham paciência, porque eu preciso esperar chegar as embalagens, tá bom? Porque aí eu já tiro foto e fica tudo certinho. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.